Ah, dando um caramba, o carro tá descendo aí, Tubarão. É uma boniçoca, pô, uma branquinha, um T9-29 branco, tem uma área de escato aí na frente, ele tá sem freio aí, ó. Sai da canhota aí, deixa o carro descer. Não lascou tudo, porque tá tudo parado aqui, né? Ah, então já era, vai ter acabado, tem jeito. Liberado de campo, cara aí, gente, ó. Liberado de campo aí, cara. E aí, tentando ver se ele chega nesse câmbio aí, mas não, que na parada já era. O que é isso que ele descer no... E lá tá um barranco aí, que cora, o que é que tá pronto? Ele tem que jogar o nosso barranco, cara, coitado. E aí, gente, Tubarão, tá aí, que também é assim, ó. E aí, galera, vai sair da frente aí, hein, galera. Saiu um caminhão sem freio descendo aí. É, saiu fora aqui, conseguiu sair. E aí, depois do segundo lugar, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Depois do primeiro turno, aquela entradinha pra cima, ó. Graças a Deus, deu certo pra ele aqui, parou na área de escape aqui, ó. E aí, você já fez oation Segura. Só forestal, né. E aí, depois dopo até, ó, vai... E aí, galera, que eu tô aqui no... Verbaldão... Ô, ele conseguiu sair, ok, ó, ele conseguiu subir ali na... E aí, o carro aqui velho, a taça, eu tenho que dizer qual a gente, porra, porra. Um par de ônibus.